Oi, quinto ano! Hoje a gente vai ver matemática, que é um conteúdo de divisão, que é divisão por 10, por 100 e por 1.000. Então, peguem o livro 3, lá na página 103 vai ter essa mesma imagem que a prof colocou aqui. Então, a professora ali da imagem, ela tá fazendo perguntas de divisão pra aluna e a aluna tá tendo uma resposta imediata. Ela não tá precisando fazer cálculos pra saber o resultado, né? Então, a gente vai entender e a gente vai descobrir algumas dicas, estratégias dessas divisões por 10, por 100 e por 1.000. Então, estratégias de divisão por 10, por 100 e por 1.000, que vai facilitar bastante vocês quando vocês fizerem a divisão por esses números. Começando aqui pelo 10. O número 10, ele tem um zero. Então, quando a gente vai dividir, a gente vai cortar um zero do dividendo. Por exemplo, aqui, a gente tem 70 dividido por 10. Aqui, eu tenho um zero, então, eu vou cortar esse zero do 10 e vou cortar um zero do 70, que me deu o resultado 7, que é o que eu tenho aqui no final. Embaixo, a mesma coisa. Eu vou cortar um zero e aqui eu vou cortar um apenas, que vai me dar 90, que é o resultado ali. Aqui, a mesma coisa, vou cortar um zero e um zero, que vai me dar o resultado de 42, tá? Porque 10 tem um zero, ok? Por isso que vai cortar só um zero. Agora, por 100, o número 100, ele tem dois zeros. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou cortar esses dois zeros e eu vou cortar os dois zeros do dividendo. Ele vai me dar um resultado de 8, né? Então, 800 dividido por 100 seria 8. Aqui, a mesma coisa, 1.200 por 100. Eu vou cortar esses dois zeros, também cortam os dois zeros, que me deu 12. Aqui, a mesma coisa. 300 dividido por 100. Cortei, ficou 3. E por 1.000, são 3 zeros. Então, eu vou cortar 3 zeros. Então, aqui, cortei os 3 zeros do 1.000, eu corto os 3 zeros do dividendo, que vai me dar um total de 1. Né? 50.000 dividido por 1.000. Cortei 3 zeros e vou cortar esses 3 zeros aqui. Né? Tem um outro zero? Não pode cortar, se você cortou lá do 1.000, 3 zeros, você corta do dividendo, só 3 também, que vai ficar 50. E 12.000 dividido por 1.000. Então, cortei os 3 zeros e também aqui os 3 zeros, que me deu um resultado de 12, tá? Caso aqui no dividendo não tiver zero, né? Ah, prof, o que que eu vou fazer? Né? Eu vou cortar o zero do 1.000, mas e se aqui não tiver zero pra cortar? Vai ter situação assim, só que serão nas próximas atividades. Essas atividades que a prof vai mandar pra vocês, que vocês vão fazer, elas todas vão ter zero no dividendo, tá? Então, essas primeiras são bem tranquilos de fazer, ok? Que estão lá nas páginas, na 104 até 106. Uma estuda. Que estão lá nas páginas, na 104 até 106.